É o primeiro contato com uma câmera profissional. O peso do equipamento, a descoberta das funções, tudo impressiona. Deixa eu ver. Eu rodo o foco assim, ó. Sim. Tá vendo? Ai, que má. Os 12 meninos e meninas selecionados para aprender a fotografar são moradores da comunidade Terra do Sol, perto do lixão de Aparecida. A criança ser bem aplicada nos estudos, ter pontualidade, que foi o caso deles. E assim, nós tivemos mais de 40 crianças querendo participar. As câmeras foram compradas com a ajuda de empresários e vão ser doadas para quem se destacar. Porque a gente acredita que ele é impactante, né, socialmente. Ele tem um impacto positivo muito profundo, né, na educação, na oportunidade que ele dá para essas crianças. Ele fomenta, né, um olhar diferente das crianças a respeito do seu próprio mundo. Depois da aula teórica, é hora de praticar. O desafio é treinar esses olhinhos para ver beleza aqui. O colorido das casas ajuda. Eu vou me dedicar bastante e eu espero que melhore um pouco nas habilidades que eu já tenho, né. O projeto Eyes of Street, Olhos da Rua, já passou pelo sertão pernambucano, Recife, Rio de Janeiro, Guiné-Bissau, Portugal e agora chega a Goiânia. Colocar as crianças para apresentar a realidade delas é uma forma de trabalhar a autoestima, a identidade. A idealizadora é antropóloga, goiana, mas mora na Inglaterra há 14 anos. A gente trabalha a foto como um processo afetivo, que na verdade não somos nós que tiramos a foto, né. A gente pede licença para o universo, para as pessoas, para, né, e aquela imagem nos é doada. Vão ser cinco dias de oficina e no final os trabalhos vão ser expostos em Goiânia e também numa exposição internacional na Embaixada do Brasil, em Londres. O que que tem daqui para mostrar para o pessoal de Londres? Muita coisa. Os rios, as casas, as casas com artes, pintadas assim, muita coisa. É limita a sua comunidade? Sim, é muito.